Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu vou mostrar pra vocês meus favoritos, meus clássicos, meus perfumes clássicos favoritos que é a homenagem também ao aniversário do Gabriel Vila. Gabriel Vila, meus parabéns, tá? E que esse vídeo sirva como um presente pra você também. E muitas felicidades aí pra vocês. Espero que você cresça mais e mais com o seu canal, tá? Pra quem não conhece o Gabriel Vila, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pra vocês acessar o canal dele. Ele fala sobre perfumes também, ele resenha muito bem, sabe? Ele tá começando agora, assim, eu tô gostando pra caramba do canal dele. Quem quiser dar uma conferida é só acessar o link aqui embaixo, tá? Então vamos começar com os meus clássicos favoritos. Dando uma ressalva aqui, gente, que eu queria falar pra vocês sobre perfumes clássicos, porque assim, muita gente torce o nariz, né? E tem muita gente também que ama ainda, até hoje, os perfumes clássicos. Então, por que que eles são perfumes clássicos? Porque se eles estão ali, até hoje, tipo o Chanel 5, por exemplo, que é um perfume, assim, super clássico, se ele tá vendendo bem até hoje, é porque é uma... Os perfumes clássicos são uma obra de arte, não é verdade? Quando você não conhece um perfume, você vai sentir, igual, os perfumes clássicos trazem essa memória olfativa, né? De, ah, é o perfume da minha avó, a minha avó usava aquele perfume, eu lembro. Ah, esse perfume, assim, me remete, assim, muito tal, sabe? Esse perfume, assim, tá ultrapassado. Mas, igual eu falo pra vocês, perfume, pra mim, são como obras de arte. Outra ressalva também que eu quero deixar pra vocês é que é o seguinte, gente. Hoje em dia, muita gente fala, né? Ah, mas os perfumes estão muito parecidos com o Lavie, ninguém tem mais criatividade, né? Hoje em dia, são perfumes doces, perfumes gourmands. Eu pensei, eu falei, poxa, mas só que, né, nos anos 80, 90, a época lá eram o quê? Eram os florais, né? Eram os perfumes mais bomba, e todos os perfumes eram parecidos um com o outro. Então, ou seja, se agora o momento são os perfumes doces, é porque cada época tem o seu boom, né? Tem o seu momento, né, gente? Então, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês aqui é uma amostrinha, né, do Fragile. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem. Esse perfume aqui foi a Elaine que me mandou, né, pra mim fazer uma resenha até, mas eu tô pra fazer uma resenha dele aí, né? Mas eu quero ter o frasco dele, né? Porque o frasco dele é lindo, gente, maravilhoso. E é um perfume, assim, hiper clássico, apesar de ele ser de 1999, tá? Ele é um perfume, assim, que tem aquela pegada clássica mesmo. Você sente, assim, aquela pirâmide enorme extensa, né? Os perfumes clássicos são assim, eles têm muitas notas, muitas mesmo. É por isso que eles são considerados bombas, né? Tem ótima fixação, ótima projeção. E esse aqui, ele é assim, tá? Ele tem ótima fixação, ótima projeção, dura o dia inteiro na pele, tá? O Fragile do Jean Paul Gaultier. E o que eu mais sinto nele é a tuberosa, gengibre, coentro. Então, é um perfume, assim, é um floral que tem umas especiarias no meio aí. Bem legal, tá? O Fragile, e super sexy também. O outro perfume aí que eu ganhei também, junto com uma troquinha que eu fiz com a Ligia Xavier, né? Foi esse aqui, esse clássico que eu já tive também o perfume. Essa é a caixinha dele do Eau de Lancome, tá? Da Lancome. Esse é um Eau de Toilette, né? Que tem a fixação de Eau de Toilette. Quase que eu derrubo. Quer dizer, derrubei, né? Então, esse aqui é um clássico também, né? De 1969, tá? E ele é um perfume, assim, que é um perfume verde, ao mesmo tempo um perfume que tem muitas especiarias, tá? Muita gente se engana na hora da compra. Compra ele achando que ele é um perfume bem fresco, mas ele não é, viu? Eu não acho ele um perfume tão fresco assim, não. Ele tem, assim, notas, assim, muito potentes, tanto na saída, né? Uma mistura de notas cítricas com manjericão, coentro, sabe? Uma mistura aí, né? De notas cítricas com notas picantes, assim, com especiarias no meio, né? E ele é um perfume totalmente verdinho, né? Ele me lembra muito aquela época hippie, sabe? Quando eu sempre se cheira, assim, eu lembro dos hippies, assim. A maioria usava esse perfume aqui nos anos 70. Até hoje ainda usam, né? A toa que ele é um clássico, né? E esse frasquinho é tão lindinho, né, gente? Olha que bonitinho tudo. Ele é todo frosquinho. Tipo, antigamente os frascos dele, grande, também vinha nessa... Era fosco, assim, também, né? Hoje em dia estão todos brilhantes, né? Todos em vidro, mas... Pra quem curte aí o aqua fresca do Boticário, tá? Vai adorar o Odilon Come, tá, gente? Um outro também que é um clássico, também, né? Que eu já fiz resenho e tudo mais, né? Que eu amo de paixão, que é do Jean Paul Gaultier, também. É o Classic, tá? Ou de Toilette. Esse perfume aqui, sim, é mais que um clássico, né? Ele tá aí até hoje. Até as meninas mais jovens também usam, né? Por ele ter esse cheiro sexy. Ele, na época, esse frasco aqui era conhecido como o frasco da Madonna, né? Por causa do corpinho. Depois ele foi batizado e veio esse perfume como Classic. Ele é um floral meio oriental, também. Ele tem bastante notas, assim... Ele tem a baunilha evidente com canela, uma mistura de rosas, tuberosa. É um perfume aí clássico, clássico, de 1993, dos anos 90, tá? Não precisa ser sexy, não precisa ser extravagante, né? E esse perfume aqui é assim. Ele não é extravagante. Ele não chega, assim, chegando, não. Mas ele deixa seu rastro, tá? Deixa sua marca. O outro também, né? Que é de 1990, também dos anos 90, tá? Que é o Tressor. Esse frasco lindo aqui também, né? Como todos os frascos da Lancome. O Tressor também. Que ele é um atalcadinho, assim, maravilhoso. Com pêssego damasco, sabe? Ele é bem assim... Ele tem a nota de íris nele, assim, que dá esse ar meio atalcado, sabe? E ele tem baunilha também, né? Eu já fiz resenha dele no canal, né? Se vocês quiserem dar uma conferida, eu vou deixar os links aqui em cima, tá? E ele é um hiper clássico. Até hoje ele tá aí sendo vendido muito bem, até hoje, né? Adoro o Tressor, tá? Um outro perfume também, né? Que é de 1995, da Burberry. É o Burberry mesmo, né? O de Parfum. Que é esse frutado, aquele coroso maravilhoso, né? Que tem esse cheirinho, assim, meio alcoólico, com frutas, que eu adorei. E eu tô com ele aqui. Esse frasquinho aqui vai durar bastante. Eu queria pegar o frasco maior, mas eu acho que esse pequeno aqui vai durar bastante. Dizem, né? Que os líquidos mais escuros são os que mais fixam e projetam na pele, né? Então, deve ser por conta disso. Muitas notas juntas, né? Muitas... Encerrando aqui com o Burberry. Esse é o vídeo. Espero que o Gabriel goste, né? Espero que vocês também gostem desse vídeo. Pra quem é fã dos clássicos, pra quem adora perfumes clássicos, eu acho que vai adorar esse vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Se você curtiu também o vídeo, dá uma curtida aí pra divulgar aí o canal, tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês e até mais.